De hoje, inclusive de forma exclusiva, com a entrevista que a repórter Gisele Claudina, a nossa repórter Hollywood, minha grande amiga, ela fez com o Dr. Ray, um médico brasileiro que ficou conhecido pelas cirurgias plásticas nos Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos vivem o momento como o epicentro da pandemia, ou seja, é o país com o maior caso de coronavírus no mundo. E por lá, várias medidas vêm sendo adotadas para estimular as pessoas a ficarem em casa e assim diminuir a quantidade de contaminados. O Dr. Ray falou sobre a pandemia, sobre a importância do isolamento social e também sobre o uso correto das máscaras. Vale lembrar que nós gravamos essa reportagem, a Gisele gravou na semana passada, então a gente vai entender como é que estava, pelo menos naquele momento, a situação por lá. Vamos ver. Oi, pessoal! Gisele Claudino, repórter Hollywood. Foi convidada para bater um papo bem especial com o Dr. Hollywood, o Dr. Ray, que abriu as portas da sua casa para a gente bater um papo todo especial falando do assunto mais importante que é o coronavírus. E hoje, sentada com ele na sua sala, muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa, Ray. Gisele, nós, eu e você trabalhamos juntos desde o Dr. Hollywood. A melhor repórter brasileira aqui em Hollywood. E uma mãe, que é um exemplo para todas as mães do mundo, coronavírus. Coronavírus está com o ser humano por 8 mil anos antes de Cristo. B-C-E, 8 mil. E mais ou menos essa, ela cruzou com os animais, né, que agora o animal pode infectar o ser humano, e vice-versa, os morcegos, por exemplo, em mais ou menos 1956. Então, não é uma vírus nova, é uma vírus que nós conhecemos muito bem, mas o vírus, ela muta. É uma pneumonia viral que ataca os pulmões, e a única maneira de manter a pessoa viva é dar oxigênio, uma máquina de oxigênio que impura o oxigênio de você, é chamado ventilador. Sim. Infelizmente, se, vamos pegar um número super positivo, 6 milhões de brasileiros acabam necessitando do ventilador, o Brasil tem quanto? 35 mil? Então, quebra o sistema de saúde brasileiro em duas semanas. Quebra. Então, o que eu estou dizendo, gente, é super simples. Inclusive, eu e você vamos nos separar um pouquinho, porque nós ensinamos com exemplo. Nesse momento, a situação dos Estados Unidos é, a galera está indo à loucura, as pessoas estão entupindo o supermercado de gente, as prateleiras estão vazias, as ruas estão vazias, e já foram baixados os decretos de que você tem que, obrigatoriamente, ficar dentro de casa. O que você acha de tudo isso? Nós temos que esmagar um pouquinho a curva, a curva seria uma explosão de infecções aqui, assim você esmaga a curva, e todo mundo vai ficar com a infecção, a maioria não vai ter nem sintoma, a maioria não, 95% vai ter nem sintoma. O que devemos ou não fazer para evitar de espalhar o vírus? Todo mundo à distância um metro, ok, gente? Número dois, não abraça ninguém, nós estamos numa nação de muito calor humano, mas vamos colocar de lado de férias o abraço, não beijamos ninguém. O apelo de mão. O pior risco de toda essa pandemia é você abraçar a sua vovó. Vou repetir. O número um risco, por longe, é o neto abraçar a vó. Fim. Você assinou a sentença de morte dela. O que a gente quer saber agora? As pessoas estão pensando, é necessário ou não usar aquela máscara, chegar no supermercado com a máscara? Se tiver que sair na farmácia, usar a máscara? Essa máscara não funciona, gente. Por quê? Porque ela foi desenhada para enfermeiro e cirurgião para bloquear as micro gotinhas de ir da minha boca ao meu nariz nessa direção. E o que vai acontecer, vai acumular as micro gotas do lado do seu rosto, porque é para proteger o paciente, ok? Então, no aeroporto, montou um dia de volta você, você vai acumular todas as gotinhas deles em volta de você atrás da sua máscara. A máscara, gente, piora muito a sua chance de infecção. Porém, você vai visitar a sua avó que tem a coronavirus e ela está comprometida. Então, agora você usa a máscara para proteger ela. E a máscara antiga de pano do cirurgião, também não. Ela protege, porque são 10 a 14 dias de incubação. Nossa, eu fiz aquela viagem e não sei se eu estou carregando o vírus. Sim. Então, quando você quer proteger o mundo, sim. Para você se proteger, o que eu vi no Brasil, as pessoas de máscara, batendo papo no barzinho do aeroporto, dá um falso senso de segurança, ok? Então, não está protegendo você. Que beleza, está protegendo o mundo, ok? As máscaras respiratórias, sim, ajudam você e protegem o mundo. Mas, quando você posiciona ela, tem que ter certeza que tem um seal, um vácuo perfeito. Não esqueça, o ar sempre vai entrar onde tem menos resistência. Então, o problema é que nós tocamos o nosso rosto várias vezes a cada minuto. É mais que mil vezes por dia. Que não devemos, né? Não toque o rosto. Se você colocar a máscara, o que a máscara quase impede é constante tocar o seu rosto. Então, a máscara protege as pessoas, não você. E ela aumenta o seu risco, porque o furinho e você está constantemente tocando o rosto. Quanto tempo você acha que essa epidemia vai ficar por aqui? Um mês e meio a três. Ok. Um mês e meio a três. Com certeza. Acabou. Então, fique em casa, ir para a cama cedo, faça suas orações, vai de olhar a porcaria na internet de noite, toma muita água. São coisinhas mínimas assim, que mudam tudo, entendeu? E toma água, suas tâmaras, cuidado da nossa comer comida saudáveis, sopa de tutano, sopa de galinha, e para a cama cedo, positividade. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Hollywood, o Dr. Ray, que tirou todas as dúvidas quando o assunto é coronavírus. E se você quiser falar com ele diretamente, você pode mandar um direct no WhatsApp. Olha só, no WhatsApp e também no Instagram, Dr. Ray. É isso, ele ainda se disponibilizou. Muito bacana. Obrigada, Dr. Ray. Obrigada, Gisele. Um beijo para esses dois maravilhosos. Vamos falar agora de...